Olá! E hoje eu vou compartilhar com vocês pipoca doce gourmet com leite em pó. Fica uma delícia! Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Para o final de semana, fazer para comer com a família, a criançada vai adorar. Vem comigo acompanhar essa receita. Aqui na panela eu vou colocar meia xícara de água, meia xícara de açúcar cristal, tenho aqui milho de pipoca, você usa milho de pipoca de uma boa qualidade, meia xícara também iremos usar, e um quarto de óleo. Aqui eu tenho, vou deixar reservado, leite em pó. Tenho três colheres de leite em pó aqui. Agora eu vou mexer aqui na panela os ingredientes e vou acender o fogo. Vou acender em fogo médio. Agora eu vou esperar ferver. Aqui eu tenho uma forma de bolo, que eu vou despejar as pipocas depois de pronta. Já está começando a ferver, vira uma calda, vai ficar uma calda grossinha, para depois dessa calda grossa que os milhos irão estourar. Eu vou misturar um pouquinho. O ideal é você ter uma pipoqueira. Olha como que a calda engrossou, agora os milhos estão começando a estourar. Agora eu mexi até as pipocas estourarem todas. Pipoca aí estourada, agora eu vou despejar aqui na forma de bolo, e imediatamente colocar o leite em pó, porque quando essa pipoca esfriar, o leite em pó não vai grudar. Você joga o leite em pó e já mexe com uma colher. Pipoca misturada. Agora eu vou esperar esfriar. Bom, gente, a pipoca já esfriou. E agora eu vou provar, para mostrar para vocês como que ficou. Olha a crocância, gente. Ficou muito boa. Façam aí na casa de vocês para o final de semana, para um lanche, a criançada vai amar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E tchau, tchau.